Valeu, Hassan, essa brincadeira porque eu ajudei ele a escolher a camisa que ele utilizar hoje no programa, é só por isso, não tem nada de novos estilos aqui da Band não, mas uma ótima tarde pra você, muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira, hoje que é dia 9 de março de 2016, vamos então às notícias do dia. Irmã de principal delator da operação publicano confirma que dinheiro de propina da Receita também vinha pra Curitiba, juiz Sérgio Moro é aplaudido em restaurante da capital ontem à noite, no interior mãe de Moro chega a ser vaiada ao receber prêmio da Câmara Municipal, mais duas mortes por dengue foram confirmadas no Paraná no último boletim, vereadores de Curitiba discutem possibilidade de aplicativo Uber na cidade, Deputado Tiago Amaral se defende de acusações de que recebeu dinheiro do esquema de corrupção na Receita e ainda frutas, verduras e legumes mais caros no Paraná. Tudo isso é notícia aqui e agora no Bande Cidade 1ª edição que está começando na tela da Bande Curitiba. Seja muito bem-vindo a nossa programação, agora em Curitiba temos 25 graus, vamos com as imagens da capital paranaense, inclusive já atingimos a máxima prevista para hoje, que era mesmo de 25. Tem um pouquinho de sol claro, bastante tímido e a condição é para chuva, prepare o guarda-chuva, hoje deve chover em Curitiba. Mais de quatro horas de interrogatório lá em Londrina da irmã do principal delator dessa operação publicano, que investiga denúncias de corrupção dentro da Receita Estadual. Essa Rosângela, sempre bom, essa irmã que prestou depoimento ontem, disse que os empresários também são culpados pelas irregularidades na Receita Estadual. Rosângela admitiu o recebimento de propina que, segundo ela, podia chegar a 300 mil reais. Na divisão ficava com 50%. O restante seria entregue às chefias. Ela confirma que repassou para o Márcio Albuquerque de Lima, ela confirma que passou para o Milton Já como favoreto e para o próprio irmão Luiz Antônio de Souza. Ela garantiu que nunca pediu diretamente propina e que os empresários é que ofereciam. E ainda que desde que entrou na Receita Estadual sabia do esquema de corrupção e que isso teria durado tanto tempo por culpa dos empresários, que seriam os principais beneficiados. Os empresários, na verdade, eram os financiadores de todo esse esquema. Não havia um esquema de propina na Receita Estadual de Londrina sem que os empresários colaborassem efetivamente com tudo isso. A tese da organização criminosa caiu. Ela não se sustenta mais. Até pelo próprio depoimento da Rosângela, dizendo que eram os empresários que vinham falar com os auditores. Não eram os auditores de uma organização criminosa, com o chefe, com o líder, com subdivisões que iam organizadamente atrás de ninguém. Todos os fatos que estão denunciados, eles estão respaldados por uma série de elementos. É lógico que a confissão dos dois polos, digamos assim, envolvidos, traz uma robustez muito importante para a prova do fato. Mas a denúncia não está respaldada e calcada apenas na confissão dos réus. Um dos advogados disse que não estaria institucionalizado esse esquema, ou seja, que não seria de responsabilidade dos auditores ou de coordenadores da Receita. Mas, pelo menos na minha avaliação, não muda nada. Se eram os empresários que propunham o pagamento de dinheiro ou se eram os auditores que cobravam, sim, esses valores. O fato é que todo mundo estava participando desse esquema, estava desviando dinheiro da Receita Estadual e agora tem essa investigação e algumas já comprovações sobre toda essa fraude que acontecia na Receita do Estado. E tem políticos envolvidos também. O deputado Tiago Amaral, do PSD, deu uma entrevista coletiva ontem em Curitiba e esclareceu que as acusações de dinheiro de propina para a campanha dele no ano passado não são corretas. No movimento de seis horas e meia à Justiça, o auditor da Receita Estadual e delator da Operação Publicano, Luiz Antônio de Souza, afirmou que 200 mil reais oriundos de propina do esquema de corrupção na Receita financiaram a campanha política de 2014 do deputado estadual Tiago Amaral, do PSB. O assunto repercutiu nos bastidores da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Em entrevista durante a sessão, o deputado negou o dinheiro de propina na campanha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo o recurso que eu recebi de doação para a minha campanha constam da minha prestação de contas. Qualquer afirmação que venha diferente dessa é mentira. Nós estabelecemos um comitê financeiro para isso. Eu, efetivamente, participei de praticamente nada de todo esse processo. Só posso imaginar que seja uma estratégia da defesa. O deputado Tiago Amaral também negou que o pai, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, tenha envolvimento com o desvio de dinheiro na Receita Estadual. Segundo o relator Luiz Antônio de Souza, Durval Amaral é quem teria pedido os 200 mil reais para a campanha eleitoral do filho. Não pode ser alguma. Ele sequer participou da minha campanha. Eu sou, de fato, o maior interessado em esclarecer todas as situações que foram colocadas e faremos isso. Vou, de fato, a partir de agora, analisar quais são e se são cabíveis alguns tipos de medidas jurídicas. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, do PSDB, a acusação de Luiz Antônio não é prova contundente contra o deputado Tiago Amaral. Não há nada ainda consumado. O direito à defesa, o parlamentar terá. O fato de alguém fazer uma acusação não significa dizer que existam provas cabais. É, de fato, não significa, mas a denúncia existe. Essa declaração foi dada e veja só como tem envolvimento de vários poderes, né? A gente tem aí a própria Receita Estadual, claro, onde estaria instalado esse esquema de corrupção. Temos denúncia contra o deputado Tiago Amaral, contra o pai dele, que é do Tribunal de Contas, com o conselheiro do Tribunal de Contas e há denúncias também de que a campanha eleitoral do atual governador do Estado, Beto Richa, também teria recebido dinheiro desse esquema de corrupção. O PSDB, partido do governador, nega e diz que as contas estão todas em dia e foram, inclusive, aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A denúncia está sendo investigada e quem vai dizer se houve ou se não houve são as investigações e é a própria Justiça. Mais duas mortes por dengue foram confirmadas no Paraná, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde que foi divulgado ontem. Os casos foram registrados no litoral, nas cidades de Paranaguá e Antonina. O número de cidades com epidemia da dengue também subiu. Foi de 18 para 30 municípios que estão agora com alta incidência da doença. Até agora, 10.600 pessoas foram confirmadas com dengue em todo o Paraná. Os casos de zika vírus também aumentaram. Agora são 111 casos confirmados, 20 que foram confirmados só na última semana. Dos 399 municípios de todo o Paraná, 258 já registraram pelo menos um caso de dengue. E a discussão sobre o Uber em Curitiba continua gerando muita polêmica. Você que está por fora dessa discussão, o Uber é aquele aplicativo de caronas que viria a competir com o serviço de táxi. Um projeto analisado aqui na Câmara de Curitiba, o autor desse projeto acusa outros vereadores de fazerem manobras para adiar a votação na Câmara. O projeto que prevê multa de 1.700 reais para motoristas flagrados trabalhando com o sistema Uber foi apresentado na Câmara em outubro do ano passado. Ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi encaminhado para a Comissão de Serviços Públicos. Mas o relator do projeto nesta comissão pediu mais dados sobre o serviço. O que nós precisamos são dados técnicos que possam compor o parecer. Após isso, o parecer é feito, uma nova elaboração do parecer. A Comissão de Serviços Públicos, a qual esse momento eu faço parte, entendeu o encaminhamento a UBS para que nós tenhamos dados para embasar o projeto. Para o autor do projeto, o que aconteceu foi uma manobra para atrapalhar o andamento da discussão que vem gerando polêmica. Os taxistas já se manifestaram várias vezes e afirmam que o serviço está disponível por aqui, mesmo sem regulamentação. Eu não posso permitir uma coisa que não está de acordo com a lei. Imagina se eu quiser abrir uma panificadora, eu tenho que consultar o corpo de bombeiro, a vigilância sanitária, eu tenho que pegar o alvará, senão eu não posso tocar uma atividade. Como é que eles vêm, colocam no jornal, estamos contratando, ninguém sabe a procedência, aonde que é. O que nós estamos discutindo é apenas a regulamentação desse serviço que possa vir, ser oferecido pelo município de Curitiba, com autorização. Somos 38 vereadores aqui, cada um tem uma opinião. Eu digo que o projeto vai vir à discussão no plenário e nós vamos votar pelo aquilo que favorece a classe. E a gente vai agora para a região noroeste do estado, lá para Maringá. A Câmara Municipal de Maringá realizou ontem uma sessão solene para homenagear a mãe de Moro, Odete Moro, mãe do juiz Sérgio Moro, principal nome da Operação Lava Jato. Alguns manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula interromperam os trabalhos gritando Lula, guerreiro do povo brasileiro. Eram cerca de 30 manifestantes que estavam por lá. Alguns chegaram a vaiar a mãe do juiz. No entanto, as outras pessoas que estavam por lá fizeram uma salva de palmas, que foi maior do que as vaias e aí a sessão pôde continuar. Por outro lado, enquanto alguns políticos saem vaiados de restaurantes e aeroportos, aqui em Curitiba, quem é o vacionado é o juiz Sérgio Moro. Ele foi jantar fora ontem à noite e vários clientes do restaurante Bobardi, no bairro Cabral, acabaram aplaudindo o juiz Sérgio Moro. Ele que estava nesse restaurante, no bairro Cabral, aqui em Curitiba, foi aplaudido enquanto passava ali no meio dos clientes. E você vai ver, a seguir, depois do intervalo, 53% dos brasileiros acreditam que a Operação Lava Jato não vai mudar a corrupção no Brasil. E você, o que pensa sobre isso? Daqui a pouquinho, essa é a discussão aqui no Bande Cidade. Voltamos com muita notícia no Bande Cidade, primeira edição. Vamos primeiro a Ponta Grossa, por lá 26 graus nos campos gerais. Em Ponta Grossa também, a temperatura já atingiu a máxima prevista, segundo o CIMEPAR, e por lá também tem condição para chuva ao longo desta quarta-feira. E agora as novidades da Operação Lava Jato. Os advogados do ex-presidente Lula vão poder ter acesso aos processos que citam o nome do ex-presidente. Vamos com as informações de Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os advogados do ex-presidente Lula pediram na terça-feira acesso aos processos que citam o nome dele, no caso, os que investigam a empresa Lius Palestra, que é a do ex-presidente, e também o próprio Instituto Lula. A Justiça Federal autorizou hoje este acesso aos processos e, é claro, é algo realmente necessário, já que está citando o nome dele. Ele tem que se defender no futuro, já que é investigado na Operação Lava Jato. A partir de agora, então, ele terá acesso a isso. E mais do que isso, Yara, ontem tivemos outro dia aí, marcante na Operação Lava Jato, que foi a condenação do maior empreiteiro do país, o Marcelo Odebrecht. A gente preparou uma arte aí para vocês entenderem bem, ele foi condenado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, há 19 anos e 4 meses de prisão. Mesma pena para Márcio Faria, executivo da Odebrecht, e Rogério Araújo, 19 anos e 4 meses de prisão. Já Alexandrino Alencar, 15 anos e 7 meses, e também César Ramos Rocha, 9 anos e 10 meses. Os dois são executivos da Odebrecht. Renato Duque, 20 anos e 3 meses, ex-diretor da Petrobras. O caso de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Alberto Iosef, eles foram condenados, mas a pena foi suspensa. Isto porque eles têm acordo de delação premiada e já atingiram o máximo ali que era necessário. Eles já têm um acordo, vão ficar presos por um ano, depois um ano domiciliar e aí por diante. A operação Lava Jato avança então com este processo aí, esta sentença da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil, então agora sentenciada, 19 anos para o maior empreiteiro do Brasil. Yara. Douglas, vou aproveitar que você está por aqui. Uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que é daqui do Paraná, aqui de Curitiba, mas que fez uma pesquisa com vários brasileiros, mostrou que 53% dos brasileiros acham que essa operação Lava Jato não vai ter o poder de mudar a corrupção aqui no país. Tem 38% dos entrevistados que disseram ainda que tudo deve acabar em pizza. Você que cobre a Operação Lava Jato, Douglas, qual que é a tua avaliação, né, de tudo que a gente já passou até aqui e do que pode vir também nos próximos capítulos? Olha só, Yara, eu não considero que vai acabar em pizza, não. Tanto que acho que o Paraná tem que se orgulhar disso, de ter centralizado uma operação que realmente pode ser responsável por mudar o país. A gente vê aí, Marcelo Odebrecht, se ele não assinar a delação premiada, ele vai ficar pelo menos seis anos em regime fechado. Outros empreiteiros já estão presos há bastante tempo. Além disso, o rombo na Petrobras, estimado, é de 20 bilhões de reais. E nós já temos aí mais de 3 bilhões recuperados para os cofres públicos. Ou seja, políticos estão sendo punidos, os empreiteiros também, agentes públicos, como o próprio Renato Duque, a segunda condenação de 20 anos dele. Ele não quer fechar a delação, quem não quiser fechar a delação premiada vai ficar preso. Ex-tesoureiro do PT preso novamente, José Dirceu preso novamente. E além disso, tem ainda as 10 medidas contra a corrupção, que na sequência podem mudar o futuro do Brasil. Então, é gente presa, é dinheiro sendo devolvido aos cofres públicos. Portanto, eu considero que sim, que a Operação Lava Jato está mudando sim e vai mudar ainda muito mais o Brasil, já que ela ainda vai longe, viu, Yara? Está certo, Douglas. E que vá muito longe, que a gente conte, é claro, sempre com a participação aqui do Douglas Antutti nesta Operação Lava Jato, na cobertura de todos os detalhes da Operação. E está aí, eu assino embaixo o que disse o Douglas Antutti. A gente tem que ser otimista. Pode ser que demore, pode ser que eu nem veja tantas mudanças assim, mas a gente tem que trabalhar para que filhos, netos, sobrinhos consigam sim ter um país melhor de se viver, com menos roubalheira, com certeza. E a gente muda de assunto, vamos falar do nosso bolso. Compras do dia a dia, frutas, verduras e legumes ficaram cerca de 14% mais caros ao longo do ano passado. O excesso de chuva também prejudicou a produção de muitas culturas. Marcos vai às compras semanalmente e percebeu que nos últimos três meses os preços das frutas e verduras têm aumentado constantemente. Ah, geral, tudo, todas as frutas, banana, no geral, aí, batata, subiu tudo. É, Marcos, frutas, legumes e verduras ficaram 14,31% em média, mais caros ao longo de 2015. Condições climáticas adversas levaram a uma redução na oferta de produtos, pressionando assim os preços. O excesso de chuva também prejudicou principalmente plantações de tomate, batata e cebola. E três vilões que fazem a diferença na hora de pagar a conta. Esse aqui é o primeiro, é o melão. Um aumento de 80% somente neste ano e, em média, o quilo sai em torno de R$ 6,90 neste estabelecimento. A outra fruta é a uva, que teve um aumento de 60%, 500 gramas, em torno de R$ 5,60. E para fechar a manga, somente neste ano, o aumento foi de 45%. No setor de frutas, onde 20% da comercialização envolve produtos importados, houve impacto da valorização do dólar diante do real, com diminuição da oferta e a alta de preços. Tudo, 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 tudo. O que te mais chamou a atenção? Ai, olha, não dá, porque no Brasil está tão difícil a vida aqui, as pessoas confundem tudo. É muita impunidade das coisas, isso está nos levando economicamente a uma situação muito desconfortável. Sem dúvida nenhuma. Vamos com imagens agora do litoral do estado. O litoral que tem agora 29 graus, a máxima para hoje é de 32, mas também deve chover hoje, segundo o CIMEPAR. E agora as notícias que você acompanhou aqui. Irmã de principal delator da Operação Publicano confirma que dinheiro de propina da Receita também vinha para Curitiba. O juiz Sérgio Moro é aplaudido em restaurante da capital ontem à noite. No interior, mãe de Moro chega a ser vaiada ao receber prêmio na Câmara Municipal. Mais duas mortes por dengue foram confirmadas no Paraná no último boletim divulgado. Vereadores de Curitiba discutem possibilidade de aplicativo Uber na cidade. E o deputado Tiago Amaral se defende de acusações de que recebeu propina do esquema de corrupção na Receita. O Bande Cidade, primeira edição desta quarta-feira, fica por aqui. Amanhã, meio de 40, a gente está de volta. É claro, tem muita informação, muita notícia ao longo do dia, também na tela da Bande. E agora tem Val Santos no Boa Tarde Paraná.